Você sabia que drones aumentam a eficiência em inspeções de linha de energia em mais de 40%? Sendo possível inspecionar mais de 15 torres em um único dia? Porém, os métodos convencionais exigem muito tempo, esforço e risco. Começando com um inspetor usando um binóculo para obter a primeira avaliação da torre. E se um defeito ou dano em potencial for detectado, o inspetor terá que escalar a torre para ver mais de perto. Além do planejamento de meses de antecedência para desligar a linha, o que custa dezenas de reais por hora e somando milhões ao longo dos anos. E muitas vezes esse processo não é garantido, devido a um mau tempo ou outros cancelamentos. Porém, com o uso dos drones para inspeções de linha de energia, é possível obter perspectivas desconhecidas sobre o alvo e o fluxo de trabalho é consideravelmente simplificado. Com o olho de um especialista, os danos podem ser detectados facilmente ao guardar em cada pilão, nos dois lados com um ângulo diagonal. Utilizando o drone apropriado como matrice 300 RTK, integrado com a câmera H20T, é possível voar próximo da torre sem se preocupar com interferências eletromagnéticas, gerando mais segurança no voo e com uma ótima qualidade de imagens para análises detalhadas. Permitindo interpretar os danos durante o voo e documentá-los adequadamente, encontrando principalmente traços de luz, isoladores quebrados, concreto desintegrado ou estrutura de metal enferrujado, entre muitas outras possibilidades. Além da possibilidade do uso de lente termal para identificar os componentes elétricos e ajudar a detectar anomalias antes que elas se tornem problemas maiores, trazendo benefícios e eficiência nas inspeções, sendo possível analisar mais de 15 torres em um único dia, economizando entre 40% a 50% do tempo, sem falar no aumento da segurança no trabalho e o registro digital detalhado de erros ou defeitos, permitindo determinar para cada poste o nível de dano existente ou a taxa de degradação. E aí, você já utiliza drones nas inspeções de linha de energia? Deixa aí nos comentários o que está achando e qual é o seu ganho. Não esqueça de deixar o seu like e até o próximo vídeo!